Enfim, só pra relembrar aqui pra galera que não ficou até o final da live de ontem A gente tá em guerra agora Só com esse pessoal aqui, ó, tá? Esse cara aqui, que tá aqui em cima O Heitor, que tá invadindo a Grécia enquanto o Agamem não chupa o dedo A Dardânia, que é do lado de onde tá o Heitor A Triópia, que declarou guerra em mim aqui E por eles terem declarado guerra em mim, puxou esse cara aqui, que é a Phyllis Esse cara aqui, os Bolteus, que tão lá pra cima também da Grécia Os Dionísicos, que tão aqui embaixo nas ilhas, que eu tô atacando Os Bolteus, que eu já falei Os Cassopeus, que tão com o exército por aqui também Os Físicos, que vocês já viram A Peraia, que é aqui embaixo também E o Tlauas, que também tá aqui embaixo E eu tenho fodendo os dois exércitos O meu terceiro exército que eu tinha Eu tinha mandado pra atacar o Heitor aqui, antes de todo mundo me atacar de uma vez só aqui E ele foi dizimado por uma unidade do Heitor que chama Os Escolhidos de Heitor A unidade é Inflanqueável Tem mais unidades assim no jogo Então mesmo que você flanqueie ela do lado de costas Ela não toma penalidade de liderança porque ela tá sendo flanqueada Ela tem armadura alta E ela tem a velocidade da minha carruagem Então ela alcança minha carruagem na corrida Então, essa belezinha, ela matou 300 unidades na batalha Sozinha, eles ganharam a batalha, tá? Então, quem quiser brigar contra a Troia, aguarde uma coisa assim Porque o negócio é louco Enfim Tinha que fazer esse cara aqui pra fazer um scout pra mim, né? Agora eu vou voltar com ele, recrutar mais coisa Pra montar meu terceiro exército que eu perdi Tá, vou pegar aqui Cadê os gigantes que estavam aqui? Já tirei a questão dos gigantes? Não, ué Caralho, parceiro Como é que eu não tinha visto isso aqui antes? Caverna do Cíclope Eu falo Cíclope Cíclope pra mim é de X-6 Eu falo Cíclope Esse guerreiro ou reino espera pacientemente atento Para uma causa justa ou pelo preço certo para aderir à guerra Caralho, graças de porcentão, 350 Fodas Caralho, mano Perdeu pra bola? Eu não perdi não, bicho A campanha ainda tá firme e forte aqui, véi Só deixa eu lembrar onde estavam meus exércitos Que eu não lembro, de verdade O Kratos Ah, é, os caras tinham pegado a minha ilha aqui Essa galera dessas ilhas aqui de baixo Aí, o que eu falei que ia fazer? Como eu tava avançando muito pra cá E a galera dessas ilhas aqui do meio declarou guerra em mim Não vai dar pra eu continuar avançando pra lá Enquanto eu tiver inimigo aqui no meio da parada, né Então a gente vai pra cima deles agora Com o exército do Kratos O Menelao O Menelaos Ah, esse cara aqui tinha vindo com o exército do Andrade de Gente aqui E agora ele tá preso Pra ser dizimado Ele só tem lanças jovens e um monte de arpia Eu vou salvar aqui Vou fazer um peeps no load e eu já volto Hum, vamos por aqui Machadolas Eles são bons contra o que? Mesmo contra tudo, né Bônus contra o machadeiro Então esquece o machadeiro na linha de frente As arpia vai ser um saco, maluco O Menelao tá na carruagem ainda, né É bom porque a janela deles é arqueira Então Esparto fica aqui Ele só vê que a luz tá apagada Então, mano Caralho, velho Que porra é essa, mano Tô traumatizado agora Vamos pegar ali o Eugênio Pra mim é a carruagem full cash Foda-se Só quem pode tem full cash Já era, tomou aqui, ó Deixou as arpias moscas, queridão Ah, tem que pegar as arpias, então Já tão aqui Pou Some daqui, playboy Faz a arpia e pegada aqui Vocês podem tirar qualquer um aí GG, boys Isso é por você me atacar Sem nenhum motivo Meu caro rival Rival nada, né Nem digo se meu rival Ok, carruagem Vem aqui pra trás Pra vocês pegarem as outras arpias agora Matirem esse maluco ali Pega as arpias, pega as arpias Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vamos arpia aqui, ó Vocês centauros Estão tirando na gente Vem pra cá Um monte de fratéria deles Correndo ali Fratéria deles é tiro Não dá pra brigar com a minha, não Virem se matar, né? Mas se eu não tivesse Seu quadro com o Mineral Eu tinha me fudido Vai, centauros Centauros contra garpias Minha carruagem era 2 por hora Do outro lado Fodas Estão sentados tomando um pau Fodas Mas carruagem é muito lenta Muito lenta Eu realmente não sigo Que eu tenho uma carruagem No meu exército Só na força Mas na velocidade É muito lento Tá malandro Consegui o máximo aí E eu vico o áudio, mano Bizzarríssimo É aqueles lançajóis ali Centauros Isso é coisa que eu vejo Na live dos outros Naqueles clipes aleatórios Mas nunca pensei Que fosse ver na minha Algo assim Pelo menos é que as portas Não abrem sozinhas Eu acho Se fosse o Zang De alguns anos atrás Já nem dormia Essa noite Mas hoje em dia Se vier o Capetra e falar Deita aí, a cama cabe 2 Onde dorme 1, dorme 2 Exatamente Exatamente Um de dorme 2 Um de dorme 3 Queria chamar o Sigo de terceira entidade Estamos aí Sem discriminação Não atrapalhando meu sono Tá tudo certo Não sei se eu mato Esse general deles Porque eu não sei se o exército Ele vai morrer Mas não tem pra onde ele recuar Então eu acho que vai morrer Todo mundo Mas só pra garantir Eu vou matar ele Esteja morto Sai daí Freguês Empalado Pega isso aqui Derramar o sangue Dos inimigos Aí Todo eleitor muda de plano Inimigo morto Selo de Thelmesso A maior cidade da Anatólia Cresceu devido ao espírito mercante E ao porto natural Protegido por uma ilha Em sua foz Ok Ok Da onde que tá Esses moditos me atacaram Só pra eu saber mesmo Acho que é aqui de cima É Essa facção aqui Só que Como eu falei Eu não vou avançar mais Pra cima deles Eu vou focar em pegar Essa galera das ilhas Aqui Que é onde o negócio Tá pegando Mais pra gente Então Eu vou atacar agora Se bem que eu poderia Começar atacando ali mesmo Já tem o Kratos Pra atacar do outro lado Lá Esses versos aqui Oito, treze É não A gente vai precisar De mais gente aqui Então vem pra cá Maderal Aqui eu tenho um exército Montando Ele defende Qualquer coisa A gente pode Recrutar mais Machadeiros Pra você Mas pelo global Vou pegar mais um gigante Aqui Gigante Vanguarda Gigante lanceiro Quer dizer Anciões centauros Ok Carruagem Descaramuça Tá Essa carruagem Que é do anticeu Ela é muito boa Vamos pegar Essa belezinha Duas dela Perseguidores Guerrilha Por enquanto Não dá pra fazer mais nada Então Vou pegar aqui Já tem bastante Vocês Mas por enquanto É o que tem Então Recruta aí Beleza André Zang Bizarra Adventure Deve ser mesmo Será que tem alguma Constância de recursos Aqui pra fazer King Hordes King Hordes Eu quero muito fazer Esse negócio Dos cíclops Aqui Eu preciso deixar Level 5 A cidade É aí que Fode tudo Aqui seria bom Colocar uma guarnição Mas no momento Me falta Capital Kratos Temos que vir aqui Brigar com a galera Que tava aqui Tem uma presença militar Grande ali Pode ser que eles vêm Pra cima da nossa cidade Aqui de Samos E mesmo com guarnição Mas de qualquer forma A gente vai ter que voltar Pra brigar com as outras Ilhas aqui Dá pra avançar Tendo inimigos Aqui Colar na gente Essa galera aqui Anteda Eu não tô em guerra Com eles Não Por enquanto não Mas é questão de passar o turno Pra ganhar mais guerras Com certeza Isso que minha confiabilidade Nem ficou baixa Em nenhum momento Essa micona Aqui também tem que pegar Nossa Muito lugar É muito lugar Pra andar Com pouco exército Eu tô pensando Eu tô pensando seriamente Ficar aqui Pro exército Porque eu acho Que esse exército Vai querer tá Casado de Samos Agora É a mesma província Pelo menos Até recuperar a guarnição Eu acho Eu vou deixar você aí Vai Kratos Se o cara vir aí A gente pega ele no mar Ali E luta Batalha naval Que não existe Mostra o Teseu Pra mim ver É que ontem Eu estava com a câmera Na frente Mas nem lembro Que facção Que tinha o Teseu Esse aqui Declarou o guer em mim Brutena Leitor de Troia Dardane Neas Iskis Mines Não A facção do Teseu Sumiu daqui Deve ter sido confederado Ou foi morto Viu que as coisas estão agora Enfim Meu espião aqui Que voltou Eu preciso que você venha Dar um bisu Pra mim aqui Pra eu saber Quando que vão mandar Exército Pra me atacar Daqui a pouco Eu vou atacar Esse cara aqui Estou colocando A cabeça De dois turnos Aqui Eu não tenho Guarnição Eles vão atacar Com certeza Não vai dar tempo De construir Para a guarnição De qualquer jeito Esse monte de ilha No meio Fodeu muito Ainda mais Porque é Várias facções Diferentes Fodeu muito Estar em guerra Com elas Realmente Estou na doida Do que fazer Aqui Não ficar parado Vai ser pior Então eu acho Que eu vou Aqui não tem ninguém Tem uma prensa militar Pequena ali Mas tem 15 Na guarnição E ali é a capital Dele Se a gente atacar A capital deles Vai machucar Por que não Por que não Guarnição Interessante A sua Para ver uns Cavalos De croé Tem que pressionar Eles Não adianta Ficar parado Ali não Senão Vão me ferrar Aqui Eu vou tentar Pegar essas Várias aqui De trás Essas duas Com venilau Antes da gente Levar eles Para os outros Fronts Acho que Dá para passar O turno Estou até Com medo Qualquer Pacto de naugressão Que eu pudesse fazer Seria ótimo A hipólica Acho que é a próxima A me atacar Embora a relação Está melhorando Então eu realmente Espero que ela goste De mim Porque ela está Bem forte Vamos lá Lá vai o Heitor De Troia Ele está muito Menos forte Do que ele estava Ontem Ele já perdeu Bastante exército A gente ajudou A eliminar Três exércitos De ele ali Quando eu perdi O meu exército Não, eu não peguei A delícia Dos amazonas não Porque eu vou esperar Acabar essa campanha Aqui Senão eu vou querer Jogar com ela Em vez de jogar Com o Menelau Eu quero acabar A campanha do Menelau A cor de permuta Permuta única De ouro E você quer bronze E vai me dar alimento Tá, eu aceito Se bem que você quer ouro Bronze por nove turnos Você não ganha tanto bronze Assim Pô, você tem bastante bronze Por que você quer tanto bronze Assim Tá, eu aceito Só pra ela gostar mais de mim Porque a gente precisa De algum aliado Ali naquela região Tô em guerra Com todo mundo Entriope Três unidades Vai atacar a Minoa Jogar de nove Aqui na ilha Facção do Peraí Três contra quatorze Talvez dê pra defender Se tivesse uma cidade decente Pra defender Porque Às vezes eu tenho nem gargalo Pra usar Tá, pelo menos não vem Nenhuma guerra nova Aqui não atrapalharam Meu cerco Então ótimo Já estão tomando atenção Inclusive Então no próximo turno A gente vai terminar De conseguir nossa torre E eles já vão estar Com metade da vida O que ajuda mais ainda A gente Esse cara provavelmente Vai atacar lindos Mas ele tem nove No exército Então Tá meio confuso O que ele quer fazer Vou pegar aqui Quatro bronze estilingue Vou ter que fazer Full machadeiro É a única infantil Que eu tenho no momento Pra recrutar aqui Pega uma Não, pega uma machadeira Foda-se Machadeiro É a vida Pode positar aqui Level 3 Menelau Tomaram atenção Aí Não tá fácil Vamos vir pra cá Porque a gente Não tomou atenção Ele recupera um pouquinho Do lado deles Se eles pegarem Ele já pega de volta Também Tem um equipamento Que até agora Não veio pra Ah, é Que é a terceira montaria Não tinha percebido Ok Tá, eles vão pegar De qualquer jeito Não tem o que fazer mesmo Construções Como é que tá Minha graça Com o Ares 650 Pra essa Eu ajudaria bastante Porque A gente vai ter Algumas Guerras aí Com certeza Menelau Foi o primeiro Fudido na história Praticamente Primeiro Curno Com certeza Tá Essa cidade aqui É a que tem Alimento É o mais importante Melhor ela primeiro Agora A gente vai ficar Um pouquinho melhor E aí Depois eu melhoro A outra O negócio Tá louco Amiguinhos Poderia tentar Pegar ouro Mas o meu Ouro tá Muito bosta Tô perdendo Por causa De acordo É A gente tá Dando ouro E ganhando alimento Mas vai acabar No próximo turno Ô Hippolyton Vamos fazer Uma Amizade Você quer o que? Você quer madeira Madeira eu não tenho Pedra eu tenho Bastante Então Permuta única Proponho Já vi que tá difícil Rapaz Tanto ódio Assim Então a gente Espera mais Fazer o que Um homem da caverna Muito corno Mas O cara foi corno Tinha a mulher mais bonita Da Grécia Como sua esposa E morreu pro Heitor Antes de conseguir Sua vingança É Velo Assim Ele conseguiu Meia vingança Podemos dizer Porque ele bateu Lá no Pelo menos no filme Ele Desceu uma porrada No Paris Antes de morrer Então Já é uma meia vitória Da vingança Vé Falar em Paris Aí O Paris aqui no jogo Ele é porradeiro Vé Mas lá no filme Ele é uma criança Praticamente Acho zoado O Paris Conseguir enfrentar O Menelaus Na porrada Ele pode ser um bom arqueiro Sem dúvida Porque ele é um general arqueiro Tipo o Otseu Mas brigar no Mili Não tinha que ser bom Mas imagina o choro Que seria Se o Paris morresse Tão fácil Pro Mili O Gamenon É o único Escudo de civilização Da Grécia Junto com o Otseu Porque o Aquiles Tá passando vergonha Pô O que eu achei legal Que eu vi das Amazonas É que realmente Todas as unidades São mulheres Achei foda Aqui não tem muito o que fazer Pode pegar Recuperaremos Gente Cara Tem um monte de desesparta Pelo menos Pô Eu sou igual ao cara Ele tá me matando Nós éramos gêmeos E você me matou Esse cara Ele se matou Muito bonito Sério Esse cara ali Ele se matou Muito bonito O cara encostou Na minha cidade Por nada Tá 3 contra 14 Eles tem um gigante Já passamos por isso Vamos lá Tá O que a gente pode fazer Aqui Deixa eu dar um bizu Essa parte Que obviamente não dá pra usar Se eles baterem Se eles baterem No manhã de frente Aqui e aqui E eu conseguisse dar A volta rápida Aqui com os arqueiros Seria um cenário Muito bom pra estar Porque o ideal É a gente franquear Com os milícias Esse aqui Porque são mais rápidos Ou a gente coloca A infantaria Aqui e aqui Espera esse cara Vim pra cá Não Eles vão entrar aqui É realmente complicado Bom Quero os 3 caras De shilling aqui O general pode ficar aqui Eu acho que eles vão atacar Dessas duas partes Aqui mesmo Os arqueiros A gente pode deixar Aqui Depois tem que dar a volta Com os arqueiros Mas se a gente conseguir Flanquear com os arqueiros Aí seria o melhor dos mundos Tá Fica aqui vocês Vocês Eu vou deixar Aqui atrás mesmo Que eu não quero que vocês Atrapalhem os arqueiros E aí Assim que der Vocês dão a volta ali E destrói todo mundo O plano é esse É mas vai chegar Um ponto dos caramuzos Que eles não vão conseguir Nem atirar direito Mas dá pra deixar eles Aqui na frente Até os inimigos Chegarem perto Deixa eu ver Eles tem 37 velocidade Os arqueiros tem 44 Os arqueiros vão ser Mais rápidos Que a infantaria deles Não Velocidade 50 Milícia Eles alcançam É melhor a gente Só usar flanquear mesmo Do que arriscar O gigante também tem Velocidade 55 ali Não dá não Muito arriscado Eles não atiram Não Tá acho que é isso Vamo lá Aqui Atena Aqui Ares Atena 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 Tá jogando Pro time errado Vamo lá Eoneu Ataca Aqui Eles só se escondem Na floresta E o outro Cara aqui Só tem Descartável Acederar aqui Até eles chegarem Perto Se bem que o general Vai estar aqui Do outro lado Vem pra cá Se eles atacarem Se eles atacarem Se eles atacarem tudo Do mesmo lado Melhor indo pra mim Que é o que tá parecendo Que vai acontecer Ou não Não Eles tão vindo pro outro lado Aqui Ok Arqueiros tão quase No alcance Vou meter flecha Vou meter flecha Eles tão vindo Vim pelo outro lado Aqui também A maior parte Tudo milícia Então não fica tão difícil Contra-ataca Que a gente tem Nessas joias ali no fundo Regaça Vamos pressionar essa galera Aqui pra gente flanquear o meio Fica um de vocês aqui Que é muita milícia Beleza Vou deixar um de vocês Perseguindo aí A janela dele vai comer O meu Vou passar aqui Essas joias são bons Pra ter machadeiro Ai é foda Até que tá Meia meia briga E nossas flechas Dando um apoio muito bom Ali pra linha de frente Só ativando Que tiver mais atrás Ali que é sucesso Atirando um apoio muito bom Eu vou passar aqui Eu vou usar vocês pra flanquear E ficaria bonito Eu vou passar aqui Eu acho melhor você vir pra cá Se bem que tá correndo muita gente deles ali Atirando que estiver correndo Atirando que estão voltando lá do outro lado O general dele meteu no pé também Vamos lá Flecha neles Tá subindo ninguém Calma aí Calma aí Você tá em modo guarda Não faz isso comigo não Não se matando assim Ali de frente A chuva de faz que vocês estão tomando aqui Não é brincadeira não Caralho Caralho Tomei um rodo ali Atira ali de novo Milícia Pressiona ali O meio tá seguro aqui Só tem que tomar cuidado No olho do outro lado Tá passando de vocês pra cá Com o funk a eles Passa pelo ladinho aqui Seja esperto Já deve ser o suficiente Corre pra cima deles agora E chuta no Kangaroo Perfeito, perfeito Correram Pode perseguir aí Virem vocês pra cá Pode tirar Pode tirar nas costas Lanceiros de escudo ali Acho que vai pegar uma strike assim Rapaz Tá maluco Pode ficar aqui Correiro Só o general deles Que tá ali insistindo ainda Que os dois inabalável Talvez o meu general morra Mas ele não vai sair vivo Quem leva essa brincadeira aqui Os dois estão com pouquíssima vida Toma, vacilão Qual a diferença do Estilingue pro arqueiro Bom Esse arqueiro que tem aqui É um arqueiro leve Então vou comparar com o fundo da era Aqui ó Você pode ver os status aí O cara de estilingue Ele tem mais bônus de vestida Mais munição Mais alcance Mais dano de projétil Mais velocidade E comparado com o estilingue aqui Melhor, o renomado Eles são muito melhores Que os arqueiros normais Aí também tem os arqueiros renomados Que é o que tá na exército do Menelao O alcance É, o dos estilingue é maior também O dano de projétil É maior também Eu acho que a diferença também Deve ser a trajetória do ataque O estilingue é mais direto O da flecha pode fazer mais curva E tal, sem problema Vocês não vão alcançar mais ninguém Mas enfim Não custa tentar Uma boa batalha defensiva Aqui choveu muita flecha Até quase alcançaram os caras ainda É que o dele já tá muito cansado Mas eu só tô ofegante Aí, cansado Caralho O bichinho corre, velho Mano, uma milícia corre 46 Minha carruagem corre 50 Nem parece que tem um cavalo puxando Um negócio com roda, né Toma o rodo Pou Que falta faz o sangue? Pois é Ah lá, mais uma guerra Aí, pessoal Tava demorando, né Mais uma guerra aí, velho Opa, mais uma Opa, que beleza Vamos aí, mano Mais uma, mais uma Manda mais Dionisíaco Sete unidades Confederação, Fitch e Magnésio Pelo menos o Aquiles E agora Eu ia falar Pelo menos o Aquiles ficou forte Aí foi lá O Aquiles foi confederado Pela H-M1 E aí, turma De plano Decretos reais Outorgados Resiliência em bronze Nossos guerreiros com armaduras de bronze Têm de encarar todos os desafios Sem hesitar Treinos até que se torne páreo Para Ares Caralho 10% de defesa corpo a corpo Para todas as unidades De infantaria pesada Muito bom Povoado spoilado Perdi o povoado Ok Bom, esse aqui eu nem precisei fazer nada O cara já apanhou sozinho aí Mas esse exército aqui Que tá aqui Com certeza eu tenho interesse E aqui também Temos 20 agora Opa, senhor, tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Uh, massa na cara Era pra esse leão Que tá cheio de sangue agora Tá, agora a gente vai nessa Nessa ilha que tem ali Coloca Marcha de Hermes Se alguém quiser nomear Ah, se bem que esse aqui Não dá pra nomear esse cara aqui É, não esquece Ó o Kimã Não dá pra renomear ele Não sei porquê Bom, vamos pra Quantas cidades dessa facção tem? Porque se tiver só uma Eu acho que eu já vou lá destruir eles Tem três Uma cidade aqui pra baixo Que eu não tô vendo Então Três Sete Na guarnição É, não vou me jogar Lá na boca do leão não Vamos Vamos aqui pra Essa cidade aqui Que tem nove Bom, Kratos aí Já passou um turno a mais Então o cara tá todo Fudido na guarnição Como vocês podem ver aí Vamos atacar eles De pesquisa, João A pesquisa do cavalo de Troia Te dá acesso à torre de cerco No jogo Só não sei se os troianos Têm que fazer isso, né Porque é uma invenção dos gregos Têm que poder atacar mais por aqui, né Porque aí eu já vou estar perto do portão Pra dar um apoio E se eu conseguir limpar a área do portão ali É sucesso pra eu mandar as tropas Quebrar, no caso os gigantes Porque os gigantes são bons em quebrar o portão E se eu conseguir limpar a área do portão Vamos lá Espera aqui Vamos lá Vamos lá Se faltaria que tem dez aí Eles são quem Gigantes lanceiros de armadura Os caras parrudão Chamados gigantes aí Com armadura pesada Você libera eles em alguns lugares do mapa As harpias aqui também Elas tem lança que tira liderança do inimigo E elas também são recrutadas só em uma parte específica do mapa Podemos aproximar um pouquinho aí, pessoal Vamos lá Aquela caminhada dramática Que eu gosto de filmes de guerra Ontem eu mandei o bug que aconteceu comigo com o Menelau lá Na batalha que eu coloquei ele na escada Ele subiu na muralha Ele escorregou da escada e morreu instantaneamente Eu acho que não é uma coisa intencionalmente no jogo Pode ser pra uma infantaria normal Agora pro general do exército eu acho que não, né? Tente fazer parte com algumas cidades visitadas A paz é a minha faca no bucho deles Essa é a paz que eles vão ganhar Eu não aguento mais Tem uns arqueiros que se esconderam ali Dois machadelos devem ser suficiente pra gente limpar o que falta Eu posso e irei Eu posso e irei Eu posso e irei Os gigantes vão quebrar o portão pra abrir caminho pra nossas carruagens Carruagem entrou, botaram e acabou Chuta esse portão aí, bicho Vai lá É duelo na muralha, não dá, né? Aparentemente Abre o portãozinho para o amiguinho Quando geral morre igual é pra sempre Então Eu perdi um permanentemente Eu não vi nenhuma habilidade pra deixar imortal Então O Menelau ele foi ferido e ele voltou Ele é o líder da facção, né? Acho que aí não pode morrer mesmo Mas general comum, acho que não dá pra ficar imortal, não O outro cara correu? Correu 80% Os inimigos foram destruídos Vai daí cara, se fosse você Vai daí cara, se fosse você Perdi bastante arqueiro Perdi bastante arqueiro A gente tem uns arqueiros aqui carentes de atenção Dá uma atençãozinha pra eles Caras estilingues lá do outro lado Alguém mais? Melhor alguém a gente não Los garros 이후 Resolviam Los chones de titan Elas 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 Bloods Elas 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 Desceu e apanhou para os gigantes, matamos ali o general deles, desistiram, correram todos Pior que esses negócios dos gigantes é um negócio muito legal que tem no jogo Porque todo filme de guerra que você assiste de antiguidade sempre tem um cara que é parrodão Tem no próprio filme de Troia, o primeiro maluco que luta contra o Aquiles no começo do filme O cara é gigante, gigante Caralho, realmente se eu enfrentar uma podessa deve ser sinistro Eu achei um negocinho legal essa história por trás do mito Obviamente que se vier mod de monstro eu vou colocar, mas é legal ter essa contramão O Kratos é muito brutal Todas essas coisas que ele enfrenta Após batalha o Kratos é brutal Eu vou culpar Eu estou melhorando todo o tempo O coração orgulhoso não sente pavor, nem recorre a fuga, conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Aumentou a aura do herói e a moral dele Temos moral, temos negócio de recrutamento Perfeito, não podia pedir nada melhor Eu vou colocar para fundaeros renomados Eu vou colocar para fundaeros renomados então Já que eu perdi até as arpias né Para fundaeros dar mais dano mesmo Então Bom, daria para colocar esse lanceiro de escudo aqui Mas já tenho Galera de machado O que eu tenho aqui não é de elite não né É o de elite, então não precisa trocar Até que não perdeu muita gente não Kratos Vamos o que agora para vocês? Especialização em ira de Zeus Tem um monte de habilidade que fala que A fé dos inimigos ao alcance Mas tipo, o alcance que ele fala Não é o alcance com a magia em área No Warhammer quando fala que a magia A fé dos inimigos ao alcance Ela pega em uma área Aqui o alcance é tipo, afeta o inimigo ao alcance Sem métricos É meio caído Investida para todas as unidades Donut por edge, não, investida para todas as unidades O louco, discípulo de Ares Que é o Kratos Você pediu um arqueiro chamado Archimedes É o que? Um general isso ai? Eu não sei se eu tenho um general arqueiro hein Eu e Gotrik Porque cada senhor tem um tipo de general É o Odisseu que tem mais general arqueiro velho Ah então, eu acho que eu não tenho mano Os general eles são tudo melee Aqui Nossa satisfação aqui tá boa Onde que a satisfação tá ruim? Lugar nenhum Menelaus Menelaus Pode colar aqui na cara do maluco Pra ele ver que você tá chegando mesmo e ficar aí quietinho E já tem uma ilha aqui embaixo pra pegar depois também Ahn Ahn O negócio de alimento aqui já tá feito Aqui eu preciso construir um negócio dos recursos aumentado aqui nesse aqui 5% 5% em todos os recursos Eu vou fazer esse aqui Aqui já não dá pra fazer Tem um negócio de madeira Madeira não vai ajudar em nada 9 de ouro pro turno Graças de Deus aumentada Defesa corpo a corpo para todos os heróis da facção Ataque corpo a corpo aumentada para todos os heróis da facção Dá uma guarnição de um minotauro em Knossos Que é o lugar lá do Do labirinto se eu não me engano né Parece interessante porque vai beneficiar todos os meus generais de exército Então mesmo que eu não vá usar a graça de Zeus É interessante ter esse bônus aí Eu acho que não tem mais nada que eu quero fazer de construção Vou aumentar a graça de Ares aí A graça de Ares aí O apoio dos deuses Será a terra O apoio dos heróis da facção Eu sei a diferença Depois se eu jogar com o que? Provavelmente com as Amazonas se estiver liberada Que eu achei uma facção curiosa Se não eu acho que eu vou de Aquiles Ou algum troiano Pra pegar o outro lado né Eu vou jogar de Enéas Enéas! Cinquenta e seis! Eu tenho que jogar com essa facção ali Com as cobras eu tô Bom, daqui dá pra eu... Eu não tenho que jogar com essa facção aqui Mas eu posso ir pra essa ilha aqui Os outros caras aparentemente não quiseram vir atacar aqui em cima Agora isso aqui Agora isso aqui até que é decente pra defender Essa bagaça aqui Minha Menos um de tempo de recrutamento Para todas as unidades recrutadas por meio do chamado de armas Esse aqui é muito bom Porque aí fica... Todos que demoram dois turnos vai demorar um só Que é praticamente todas as unidades Por que eu não fiz essa belezinha? Trezentos de madeira Tô conseguindo o próximo turno Perfeito pra montar exército ali velho E eu tô do lado de Troia ainda praticamente Não do lado que é lá pra cima Mas enfim, deu pra entender Tem a mulher que tem história dos caras em porco aí? A Circe? Acho que não mano Eu nem sei onde fica a Circe no mapa velho Minha geografia da... Os fatos históricos, beleza Agora a geografia dos acontecimentos históricos é outra parada pra mim Não consigo... Lembrar direito do lugar Tá... Vou tentar realmente pegar aquela cidade de Triope ali E... Vou pegando todas as ilhas aqui velho Quando todas as ilhas estiverem de boa na nossa mão Aí sim a gente consegue atacar o continente que eles estão concentrados aqui mais Porque sem pegar as ilhas a gente vai ficar sofrendo ataque sem parar de vários lados velho Aí não tem como controlar Acho que nem existe Amazonas na guerra de Troia Pode ser que não Não, não é a Circe É Circe A inimiga da mulher maravilha Se o Heitor tivesse passado reto de todas as facções gregas Tivesse vindo direto pra mim velho Que é o que ele tá fazendo aqui agora basicamente Passeando no meio da Grécia e ninguém faz nada Tava fudido, tava morto já velho Brigando com toda aquela galera que eu tô ali Mais o Heitor velho Eu fui lá também no Discord da empresa falei lá que os aliados estão completamente inúteis né Porque... O Heitor entrou na Grécia sozinho com 5 facções aqui Ninguém fez nada pra segurar o maluco É triste O Pares que deveria vir pro x1 que bom nada né Então na verdade o Pares não devia vir pro x1 porque o Pares é um merda Ele é arqueiro então... Caralho Temos aí alguém que tá desesperado Ah o cara tá com 51 mil de alimento velho 51 mil de alimento aonde que você tá desesperado né Ai ai Bom... Eu posso me concentrar nas outras guerras Mas eu tô do lado de uma cidade sua que eu quero atacar No momento exato que você pediu paz pra mim Então a paz pode vir Mas agora não Correu Agora o cara se matou aqui Passou vergonha uma vez e vai passar de novo Nossa... Nossa... Agora não vai ter paz não Goten Mais tarde 10 mil por paz Bom... Eu sou a única facção que você tá em guerra agora né Você é aliado... Tá eu aceito vai... Você fez paz com os gregos então já tá... Já é importante pra mim Tempestades marítimas lindos Quando o Poseidon descarrega a ira do mar Tempestades vai nas águas e ameaça a engolir suas tropas inteiras 11 gigantescas atacam suas embarcações e não mostram sinais de embrandamento Beleza Qual que é a missão que eu tenho que fazer aqui mesmo agora? Colocar um emissário pra Troia né Eu vou fazer certo Todas as mãos O exército tá ali, não tem ninguém aqui Então tá seguro pra gente atacar depois Poseidon, proteger-nos As vezes é necessário paz pra haver guerra Mas eu tô fazendo uma só guerra e tá dando certo Prova sua importância Não tem medo Esparta não faz paz Uma nova trocação para Esparta Militarista Essa pessoa acredita que a ação militar é a melhor solução para a maioria dos problemas deste mundo Olha... Poderia concordar, mas enfim né Exército receptor venceu a batalha Mais 100% de moral pro exército que ele está incorporado Lendário Mesmo em vidas a aventura dessa pessoa valente reverberam os quatro cantos em canções e narrativas Venceu muitas batalhas Moral aumentada, aumentou o tamanho da aura e influência na região Perfeito Vamos melhorar aqui já também É... Até pode deixar essa aí por enquanto Eu preciso mandar você pra Atagoé, meu querido Só que se eu tirar você do exército Eu tenho medo da minha renda explodir É, menos 100% Mas eu vou ter que te mandar pra Atagoé pra fazer minha missão Porque eu preciso ver quais são os próximos objetivos Atagoé é tipo por aqui Em algum lugar aqui em cima A Jax! Fico surpreso de ainda vê-lo com fôlego Esses cães troianos bem que tentam, meu amigo A quem importunou para ser mandado para tão longe? É... Eu tenho que fazer esse daqui dos alimentos Porque eu tenho uma construção de alimentos aqui E tem dois portos gerando comida E aqui em cima aquela construção que eu falei lá Que deixei cruzar no global mais fácil Cadê? Essa aqui Altar de Disse Vai bloquear o acampamento estrangeiro Mas aí foda-se É, eu poderia mandar esse exército do Krasn Já pra... Ir pra cima dos caras aqui da... Dessa ilha aqui Só que o exército que tava aqui nessa cidade do Lick Sumiu Que realmente tinha um exército ali Que foi pegar a cidade de mim Aqui também não tá... Aqui é a mesma província, né? E o Menelao é o que tá mais perto Pra pegar essas cidades deles Então... De boa Ele consegue fazer isso Mas de qualquer forma A gente pode ir pra cima deles Nada impede O que impede é a batalha naval Que pode estar... Aqui escondida nessa névoa Que eu não tô vendo Que não vai dar pra eu lutar, né? E como meu exército tá machucado Obviamente que a resolução automática vai me fuder Aí é complicado Falou Luiz, boa noite Essa economia não entreguei colapso Porque nesse jogo não existe inflação Existe sim Aqui a inflação Aqui ó Você quer mais inflação que a linha de suprimento? Ô louco, velho Tem que saber que existe a nota de 3 trilhões de dólares Sabia... Bom, aqui não tem exército né? Tem um exército Tá sendo montado ali um pequeno exército Mas tudo bem Quantas cidades esses caras lindas tem? Cinco Cinco Pô, bastante hein? Aqui eles tem umas cidades muito perdidas Tipo, tem uma aqui, uma aqui, uma aqui E outra num... Peraí, deixa eu dar zoom melhor aqui pra vocês verem Tem duas ali, duas aqui É tudo solto a cidade deles A Hipólita se fizer amizade com a gente A gente pode mandar ela atacar Mas por enquanto tá meio difícil Eu não tenho problema ouvir você fora Ela adora a gente porque a gente tá atacando esses malucos Então... É muito bom isso Eu tento daria essa cidade pra ela também, mas... Tá bem interessante Esse aqui aumenta a velocidade em batalha pra todas as unidades Caminho sagrado, caralho Agora minha carruagem pelo menos corre então Dá pra construir alguma coisa aqui em algum lugar Sem ser de recrutamento Porque... Não tô precisando mesmo Aqui, o que tem muito interessante aqui? Negócio também pra montar exército rápido, né? O que seria interessante Mas... Aqui eu gero alimento por causa da... Do porto, né? Não sei se compensaria só com uma construção de alimento fazer esse negócio aqui, viu? Esse aqui é uma internetagem de pesquisa, o que é muito bom Realmente não sei o que colocar ali agora Pô, eu vou arriscar, vai Eu vou levar o Kratos aqui pra... Pra perto dessa cidade pra gente recuperar Porque aqui a gente tá... Cercado da facção da Hipólita Então ninguém vai querer atacar aqui É... E como a gente vai conseguir pressionar melhor essa facção ali Por causa do Menelao estar lá perto A gente tá ganhando Só que eu não vou em marcha não, que é arriscado A foda é que se eu não for em marcha eu não vou alcançar no próximo turno, né? Pra atacar eles Sucesso, tem ninguém Tem ninguém, tá safe Uff... Situação é tensa e dramática, amigos Mas com a graça de Ares nós passaremos por isso O H-Menon nem pra mim dá essa idade de Melos aqui, velho Triste, viu H-Menon Muito triste com você A cidade aqui não aparece nunca vai melhorar, velho É que na real eu nunca sobe madeira, né? Quando eu olho pra ela Uff... Vamos ver o que o Heitor vai destruir dessa vez Já que a Grécia tá aí fazendo vários nada O Último Hillian Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo ao Total War Troy A nota varia só 16 dólares do país Meu amigo Salário mínimo Salário mínimo lá deve ser 1 trilhão de dólares Aquele zap aqui O cara que acabou de fazer paz com a gente Acabou de fazer paz, literalmente E imagina que ele também acabou de fazer paz com o Odisseu Que tava todo mundo em guerra Declarou guerra no meu aliado É foda, né, velho Esse jogo vai ser dado de graça pelas primeiras 24 horas Só vai poder jogar o jogo por 24 horas É, aparentemente 24 horas para sempre Só porque eu entrei na guerra Pro Odisseu ele foi confederado Que legal E agora devo ser um traidor, né? Tipo assim... Não, tô de boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau